O Brasil vai receber 134 milhões de dólares do fundo multilateral para a implementação do protocolo de Montreal. Esse fundo é abastecido por diversos países e faz parte de um acordo para promover ações de combate à destruição da camada de ozônio. A previsão é que as ações financiadas por esse dinheiro já comecem no ano que vem. De Brasília, Leandro Alarcon.